Então a cortesia é degustação, cortesia de graça. Quando você cobra, está começando, você cobra R$50,00 de cada sessão. Então o que eu resolvi fazer? Eu comecei a ser, eu falei, vou testar, já que tem várias pessoas que querem o atendimento ainda hoje. Então na próxima vez que eu montei as cortesias, eu falei, vou deixar uma hora para cada cliente na cortesia. O que eu fazia? Dez minutinhos aqui, dez minutinhos aqui. Terminava, a pessoa falou, ah, gostei, nossa, estou super bem, coisa e tal. Eu queria tanto fazer um tratamento com o senhor, com você, coisa e tal, como que funciona? Olha, cliente, funciona assim, cada sessão, estou dando a dica para você, anota isso aí. Cada sessão é R$50,00, tá bem? Ah, eu queria, se não tem horário para hoje, aí você fala, olha, eu estou com horário agora disponível. Se você quiser, a gente já, eu dou sequência aqui e faço a terapia completa. Você pode mesmo? Não vai te comprometer? Não, está tranquilo. A gente faz agora. Eu faço a terapia, né? Eu dou sequência naquilo que a gente vem fazendo e tal. Faço o todo completo. Porque aí você já fala, tem coisas aqui que eu não fiz. Como era cortesia, tem coisas que eu não massageei no seu pé. Porque não dá tempo. Eu fiz a cortesia só para você experimentar, para você conhecer. Agora que você vai fazer a massagem completa, eu vou fazer mais coisas no seu pé, vou massagear mais pontos e o nível de melhora vai ser muito melhor. É mesmo? Olha, a confiança, lembra da confiança? A confiança vai subindo em você. E quanto que é? Você já falou, é R$50,00. Ah, eu quero. Ou seja, da cortesia virou para atendimento. Entendeu essa sacada? Três, quatro anos atrás, quando queria cliente, cliente ela não vinha, fiz panfleto. Eu panfletei, lembra que eu falei do panfleto? Eu panfletei, eu bolei o panfleto, fui na gráfica, mandei fazer, ficou bonito, ficou legal. Na hora de panfletar, eu falei, puxa, vai ficar caro para me panfletar. O que eu fiz? Fui eu para a rua. Eu fui para a rua panfletar, né? No comércio, na cidade, foi. Enfim, ou seja, só que cada passo que você faz para isso é tempo. O tempo que eu fiquei lá duas, três horas, meio dia no centro da cidade, gastando só de sapato, conversando com pessoas, e vou falar para vocês, pouco resultado deu a panfletagem. Ah, mas não foi eficaz? Foi. Ela se pagou? Se pagou, assim, ó. Ela se pagou na casca. Ela pagou o investimento que eu fiz. Mas ela não pagou o meu tempo de estar na rua. Ah, mas tem panfletagem, não é bom? É bom. Só que para mim não foi. O que eu resolvi fazer? Parei e pensei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que captar clientes. Aí eu bolei a estratégia da cortesia. No supermercado, as pessoas vão lá, comem coisinha e compram na gôndola. No supermercado, eu vou lá, como lá um negocinho e vou e compro. Como que eu posso adaptar isso para o meu negócio? Dando cortesia. Ah, eu vou dar cortesia com o tempo reduzido, igual o supermercado faz com o docinho, com o suco, com o produto de limpeza. É um sachezinho. Vai lá pegar um galão de um produto. Não. Ah, é um sachezinho. Cortesia é igual degustação. Cortesia é igual amostra grátis. Uma amostra grátis daquilo que você faz. Entendeu? Simplesmente assim.